Um novo casal com todos os papeizinhos assinados A atriz global Nanda Costa e a percussionista carioca Lan Lan Fala galera, na noite dessa última segunda-feira 10 A atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lan se casaram em um cartório no Rio de Janeiro Sem divulgar a data pra ninguém, ninguém sabia sobre esse enlace A global revelou a novidade através de suas redes sociais Ela postou no Instagram Casadas, deixem seus votos nos comentários Lembrando que 17 não vale Valendo, aí a galera tomou conta do Instagram Lembrando que 17 não vale Ela fez uma referência à última eleição Parece que ela não gosta muito, não curte muito essa coisa do Bolsonaro República Federativa do Brasil Registro Civil das Pessoas Naturais O pedido foi feito por Nanda Costa através de Libras Com o texto publicado nas redes sociais, a atriz se declarou a percussionista Após prestigiar um show da namorada e junto ao texto publicaram um vídeo no momento Ela falou Eu, que já tinha pedido ela em casamento algumas vezes, resolvi pedir de novo em Libras E com a ajuda das meninas, fiz a Lan Lan não somente entender de cara como aceitou o pedido Escreveu a atriz Elas já são conhecidas do público há algum tempo, juntinhas A Nanda Costa, na época da Morena, lá da novela da Globo, não falava sobre sua sexualidade Mas quando conheceu a Lan Lan, revelou pra todo mundo Escancarou a relação, escancarou a opção sexual E muita gente, muita gente torce pela felicidade do casal E você? Forma um belo casal? Sim ou não? Curtiu as duas juntas? Elas agora, que apareceram sempre aqui como namoradas São um casal, mulher e mulher Felicidades, curte, comenta, compartilha Deixa seu recado, aperta no sininho Plato social, tchau, tchau